Qual é o teu nome? Eneida Eneida, você tem quantos anos? 68 Qual é a tua profissão? Médica, geriatra Ah, agora entendi Porque há uns 20 anos que eu te vejo em bloco, né? É, por aí, não, não chega isso tudo não Quantos anos você toca nas baterias dos blocos? Uns 8, 9 anos Só? Só Quantos blocos você sai por ano? Quantos blocos? Uns 8, por aí E qual é a receita você como médica geriátrica dar para essa vitalidade toda? É não se estressar Não pensar em coisa ruim Só em coisas boas Parabéns Obrigada